Oi, oi, gente! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar as 10 top dicas sobre Curaçao. Vocês viram que esse mês que passou eu postei uma série, uma websérie sobre Curaçao, dividida em 4 episódios. Se você não viu, clica aqui pra assistir. E se você já viu e gostou, já deixa um joinha aí pra mim. E aí eu resolvi montar essas top 10 dicas aqui pra contar pra vocês curiosidades sobre a ilha, né? Pra quem vai. É muito importante saber um pouquinho, porque eu pesquisei também um pouco antes, né? E aí eu gosto de deixar isso. Deixei lá no blog também, tá linkado aqui embaixo, se você quiser imprimir pra dar uma lida aí antes de viajar ou até pra levar. Então, vamos lá começar. E tem um, que é a documentação. Pra ir pra Curaçao, você precisa do seu passaporte. E dependendo do seu voo, se ele for fazer escala, igual ao meu voo, que parou na Colômbia, você vai precisar do Certificado Internacional de Vacina contra Febre Amarela. Então, fica ligadinho aí, confira suas vacinas. A gente quase perdeu a viagem, por isso meu marido não tinha a vacina, ele teve que tomar antes e tal. Tem 10 dias, tá? De antecedência pra valer o certificado. Então, fica atento com isso. E procure aí nos sites, né? Onde você pode retirar o seu certificado de internacional, né? Porque não adianta só a carteirinha de vacinação, você tem que ter esse certificado. E logo no check-in aqui da Companhia Aérea, aqui no Brasil mesmo, em Guarulhos, eles já pediram o certificado. Então, se eu não tivesse, eu nem embarcava. Minha dica número 2 é sobre o tempo, clima e Curaçao. Dizem que os meses de chuva são entre novembro e fevereiro. Eu fui agora em junho e não choveu nenhum dia. Eu olhava na previsão e tava com chuva, mas o tempo lá é muito seco, né? Curaçao é uma ilha árida, né? É uma ilha seca, bastante seca. Então, diz que quando chove, chove bem pouquinho, logo volta ao normal. E o que você pode notar é que sempre vão ter nuvens escuras, assim, pelo céu, mas elas só estão de passagem. Importante também lembrar que o Curaçao tá fora das rotas dos furacões. Então, ali é uma ilha bem segura no Caribe pra você aproveitar. Uma curiosidade sobre chuva, né? Que quase não chove, o solo lá não é tão fértil, né? E o meu marido sentiu muito isso, que foi a questão de não ter mosquito. Não tinha mosquito na ilha. Eu acho que porque quase não tem chuva, é uma região muito seca, muito árida. Então, não tem poça d'água, então não junta mosquito, né? Os mosquitos não conseguem se reproduzir. Então, é interessante isso. Minha dica número 3 de Curaçao é sobre carro. Aluguei um carro. Eu já ouvi isso antes de ir. Todo mundo falou a mesma coisa e não tem como. Gente, se você vai pra Curaçao, você precisa de um carro. Já pesquisa antes. Tem várias companhias aí que operam lá no aeroporto mesmo. Você chega, já pega seu carro. Porque não tem quase transporte público na ilha. Então, se você for depender de táxis, você quase não vai encontrar. Se você for depender de transporte público, você não vai encontrar. Alugue seu carro pra você conseguir passear, a não ser que você vai ficar só dentro do resort. Número 5 é o idioma. O idioma falado na ilha é o papiamento, que é uma mistura super engraçada com seis idiomas. Um deles é o português, porém eles não entendem nada de português, tá, gente? O que vocês vão ouvir muito lá vai ser o inglês, o espanhol e o holandês. A dica número 6 é sobre as praias. O Curaçao tem praias lindas, mas ao norte. E elas são divididas entre praias públicas e pagas. Eu pesquisei bastante e vi que as praias consideradas mais bonitas da ilha são a de Portemarie e a de Quenepa Grande. Aliás, tem vlog sobre essas duas praias aí, pra quem quiser assistir. E a Quenepa Grande é pública e a Portemarie é paga. Eu fui pra Portemarie antes, né, eu peguei um dia pra fazer praias. Eu tava num resort bem ao sul e falei, vamos pegar um dia aí pra gente conhecer, né, algumas praias aí da ilha que é interessante conhecer, né, que são lindas. E então, Portemarie tem uma super estrutura, é paga. Eu vou deixar aqui embaixo quanto que paga, se não me engano, são cerca de 6 florins, ou 5 dólares por pessoa. Lá tem estrutura de cadeiras, tem lugar pra alugar o snorkel, tem um restaurante, tem banheiro, tem chuveiro, então tem tudo. Lindíssima a praia. E Quenepa Grande é pública. O que que acontece? Eu fui pra Quenepa Grande nesse mesmo dia, no fim da tarde era um domingo. Então a praia tava cheia, então ela perdeu um pouquinho o charme, já que ela não tem estrutura, não tem nada. Então se você for pra Quenepa Grande, que é super ao norte, assim, é o finzinho da ilha, vá durante a semana, que eu acho que vai estar bem mais vazia, que a praia é maravilhosa mesmo, e não tem estrutura. Então leve uma garrafinha de água, uma comidinha, alguma coisa, uma canga pra você sentar lá, né, e aproveite o dia. Médica número 7 é sobre os hotéis. Tem bastante hotéis ali em Wildstadt, que é a capital, ou centrinho de Curaçao, que é onde acontece ali a vida noturna, que é o próximo tópico. Então é onde tem os bares, restaurantes, comércio em geral, então tem bastante hotel ali. Tem alguns hotéis até bem famosos, e tem hotéis mais ao sul, que são mais resortes. Eu fiquei em uns 5 estrelas maravilhoso, com a maior infraestrutura lá da ilha, mas ele era bem ao sul, pra eu chegar ao centro, na capital, demorava cerca de 40 minutos. Mas então você tem que verificar qual que é a sua, né, em Curaçao, qual que é o seu perfil. Se você vai querer dar uma passeada ali pelo comércio todo dia, se você quer participar dessa vida ali ativa de Curaçao, se você quer comprar uma coisinha todo dia, comer fora do seu hotel todo dia, então você fique ali na capital mesmo, em Wildstadt. Ou se você vai numa viagem em família, bem mais tranquila, se você quer curtir um super resort, aí você pode ficar mais ao sul. Lembrando que você vai estar de carro, né, com certeza você precisa de um carro, então fica tudo muito tranquilo, vai aí da sua preferência, porque a ilha tem 440 quilômetros, mais ou menos, né, então ela tem uma faixa ali de extensão de praias que você vai querer dar uma passeada, né. Os hotéis ficam ou ali ao centro, né, na capital, Wildstadt, ou mais ao sul, pra chegar geralmente 35 minutos aí de carro. Então vai depender muito do seu perfil de viajante aí. Emendando, né, a 7 na 8ª dica é a vida noturna. Gente, Curaçao não é uma cidade noturna, é uma cidade diurna. Um funcionário do hotel, muito querido até, ele é nascido em Aruba e ele trabalha lá no resort que eu fiquei hospitada em Curaçao, e ele falou realmente que Aruba é noturno, tem aquela coisa, né, mais americanizada e tal, a vida noturna bastante agitada e Curaçao não. Curaçao é uma cidade que o comércio fecha às 6 da tarde. Os restaurantes também abrem super cedo, geralmente se você chegar pra jantar às 9 da noite, você corre o risco de ficar sem jantar, que a cozinha já vai estar fechada, tá, gente? Então tudo ocorre muito cedo, até se você estiver em um hotel ali em Wildestad, que é o centro de Curaçao, você vai ver o pôr do sol 6 horas, 6 e meia, tomar banho e sair pra jantar às 8 e pouco, já não vai ter quase mais nada aberto, tá? Então fique atento a isso, tá? É Curaçao é uma cidade diurna, o comércio fecha às 18, os restaurantes pra você chegar no horário bom aí é entre 6 e 7 da noite, e o que rola até mais tarde são alguns cassinos aí que dizem que vão até às 4 da manhã. A dica número 9 de Curaçao é sobre o custo de Curaçao, né? Curaçao é cara, Curaçao não é cara, como que funciona? Eu achei Curaçao uma cidade cara no sentido de alimentação, achei a alimentação bastante cara, dei até o exemplo lá no blog, a gente foi jantar no Dia dos Namorados num dos restaurantes que é o mais famoso lá de Curaçao, que é o mais indicado, deu cerca de mais de 700 reais um jantar pra 4 pessoas, então não é barato comer. Nosso hotel tinha uns restaurantes maravilhosos também, bem caros, nada saiu barato ali pra comer, então vá preparado pra isso, tá? Talvez a viagem não seja tão cara, talvez você consiga um hotel bacana, num preço legal, mas comer é bem caro, o custo lá é caro de alimentação. Gente, e a dica número 10 aqui são minhas considerações, são algumas considerações que eu tenho aí da ilha pra dar as dicas pra vocês, não esqueçam que todas as informações estão lá no blog, viagendassemana.com, e se você também não me segue no Instagram, me siga lá, que é o arroba viagendassemana, e vocês vão ver bastante fotos lindas que eu tirei por lá, mas vamos lá, vamos voltar às minhas dicas, considerações finais aí de Curaçao. Eu achei Curaçao um local seguro, apesar de não haver muito policiamento nas ruas, né? A gente não encontrou muitas viaturas e tal, mas eu achei um local bem seguro, tranquilo pra dirigir, se você tem um bom GPS. É importante também falar que toda a água de Curaçao, ela passa pelo processo de dessalinização, então a água é potável, você pode tomar água direto da torneira, né? Já informaram pra gente isso no primeiro momento que a gente chegou. Domingo, tudo vai estar fechado, eu precisei de... Eu tava procurando por uma farmácia lá, não achava tudo fechado, todo mundo parado, Curaçao é uma cidade muito... um país, né? Muito tranquilo, então de domingo, gente, nada aberto, tá? Procurei, procurei farmácia pela ilha, não encontrei, tudo fechado. As tomadas de Curaçao, por padrão, são aquelas de dois risquinhos, sabe? Daqueles dois negocinhos, mas alguns hotéis já tem algumas outras, né? Tem tanto a padrão e tem algumas outras pra você aí colocar os seus equipamentos pra serem carregados e a voltagem lá é 110 volts. Curaçao também é cheinho de iguanas, por onde você passa, você vê iguanas. Elas são muito fofinhas, gente, mas é muito engraçado porque é um dos pratos típicos de Curaçao. Eu não comi e também não vi no cardápio, né? Eu acho que é mais do pessoal que mora lá, mas dizem que eles comem as iguaninhas, coitadinhas. E também é legal falar que Curaçao é tax-free, ou seja, você não paga taxa. Então quem quer comprar bastante coisinha, aproveita os preços na cidade. Vão ser até melhores que o Dutch Free. É horroroso, não tem nada pra comprar. Então compre na cidade mesmo, você não vai pagar taxa. E tá tudo muito lindo ali, né? Sem taxa, a vida fica linda, dá pra fazer várias comprinhas. Várias comprinhas e voltar aí dando presentinhos pra todo mundo. Gente, acho que é isso, acho que são essas 10 dicas aí que eu tenho pra dar. Se você tem mais alguma pergunta, me deixa aqui no comentário que eu vou responder pra vocês. Ou deixem lá no Instagram ou no blog que eu respondo pra vocês, tá? Mas eu acho que esses são os 10 pontos aí importantes da ilha. E aproveite sua viagem, né? Eu quero que me marque até nas fotos, marquem o viagem da semana pra quem tá indo aí pra Curaçao. Deixem o like nesse vídeo se você gostou, se você quiser comentar. Fiquem à vontade e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau!